É ou não é pra cair o queixo? Aliás, é pra cair os braços do corpo, rapaz. Esta placa aqui, com esses dizeres, ou esta informação, diria até bizarra, atendo casal e mulher, realizo sua fantasia, tenho cinco casais fixos no qual atendo e exijo sigilo. Mas é pra acabar, rapaz, é o fim da rosca. É pra arrancar tatu da toca, pica a pau do toco, fazer boi voar. Isso aqui estava na calçada, rapaz. Além de dificultar o ir e vir dos transiuntes, olha só as informações que ela traz. E reclamaram também para a Secretaria de Fiscalização. E o Eduel foi lá e retirou a placa, mandou, né? Os funcionários retirarem a placa. Eduel, olha o número aqui. Ah, não. Só um momentinho só, Eduel. Segura aí pra mim, fazendo um favor. Segura a placa. Eu vou ligar pra esse número? Ah, vou. Vou. É 9849-9356. Estou explorando o Eduel aqui agora. Eduel, fala sério, né, rapaz? Essa aí surpreendeu a mim, não sei a você, viu? Reclamaram aí, ligaram reclamando aqui. É, na verdade, esse aí estava colocado no passeio público, até atrapalhando onde as pessoas transitavam, e foi recebida uma denúncia, a Secretaria de Fiscalização, através dos nossos fiscais, foram lá e retiraram, e deixaram aqui na Secretaria. É claro que esse tipo de propaganda aí, as pessoas não gostam, né? Além de estar no espaço público de forma inadequada. Então, por isso que foi retirado. Ó, vamos ligar de novo. Rapaz, estava exatamente em que local? Aqui na área central de Campo Morão, ali na praça, um local de bastante trânsito de pessoas, crianças, senhoras, senhoritas. E isso chama atenção. Então, na verdade, a Prefeitura tem que fazer esse papel. Foi lá, retirou e está aqui. Eu estou ligando, rapaz. Só está dando caixa postal. Ei, amante profissional! Ele está dizendo, rapaz, que tem ali uns morenos, bonitos. Você não tem nada a ver com isso aí, não, né, meu? Não, não tem nada, não. Agora você foi o trabalho. Rapaz, vocês tentaram ligar esse número aí? Não, não cabe a nós, né? Não é do interesse aqui da... Para saber, pelo menos, quem foi e colocou essa placa ali. Nossa, a função não é esse tipo de ação. Quem colocou isso aí é muito atrevido, né, meu? É, as pessoas têm o direito de fazer o que querem e cabe a Secretaria de Fiscalização fazer a sua parte técnica profissional. Foi o que foi feito. Então, tá aí, se de repente vocês querem, digamos assim, umas transas variadas, diferenciadas, a placa não é da melhor qualidade, não, mas o cara garante aí que os profissionais do sexo ali são realmente de pegadas nervosas, muitos habilitados. Então, vocês podem entrar em contato aí, olha o número, 9849-9356. Eu liguei agora o teu caixa postal, como vocês puderam observar. Vai ver que estão ligando demais para esses números aqui, hein? Vai ver que é isso. A correria está grande aí. Não me falta mais nada, rapaz. Eu vou me atirar no abismo. Desliga, Itaipu, que é o fim da rosca, viu? Eu vou me atirar no abismo.